O sol trazia consigo a refugência dourada do crepúsculo matutino. Kunti, que acordada viu o belíssimo espetáculo da natureza em sua janela, inspirada por aquela maravilha, pensou como seria magnífico ter o próprio sol ali a seu lado, e assim pensando, lembrou-se da bênção que recebeu de um sábio há tempos atrás, e sem pestanejar, ergueu suas mãos para cima da cabeça como se fosse uma flor de lótus, e meditando no semideus do sol, recitou o poderoso mantra. Mal o concluíra, e o sol refletido na água dos lagos, ergueu-se no ofuscante facho, que adentrou seus aposentos e materializou-se a seu lado, como um belíssimo jovem, cuja pele dourada compelia um brilho e fulgor com joias que o adornavam. Era o próprio sol. Feliz com a sua inocência, Kunti aplaudia o êxito de seu próprio feito, fazendo perceber ao semideus em sua frente o que realmente estava acontecendo. Menina, disse o sol, evidentemente, não entendeste o que aconteceu, nem realmente o que significa a bênção que o sábio te entregou. Você é muito jovem mesmo para entender. E um sorrisinho maroto desenhava o seu rosto. Da alegria do rosto da menina, surgiu um olhar de dúvida e relutância, enquanto o sol prosseguiu. Saiba que ter contigo um semideus significa que com ele você deve gerar um filho, tão belo e divino quanto o próprio, minha querida Kunti. Ela ficou perplexa. Queria que contrair núpcias com o semideus que chamara? Então ela implorou para que ele fosse embora. Explicou que era muito menina ainda, e seria um desgraçado escândalo se ela aparecesse grávida ali no palácio. Apesar disso tudo, foi inútil. Uma vez invocado pelo mantra, o sol só poderia ir depois de cumprido seu papel. Com muita dó da menina, o sol disse o seguinte. Dou-lhe uma bênção, para minimizar a gravidade da situação. Após você ter um filho comigo, voltarás a se tornar virgem. E tudo transcorrerá sem que ninguém possa saber de nada. Esta é minha bênção. Ao nascer o filho, ele será envolvido por um kavatcha, que é uma proteção, um escudo. Ele também falou que a criança amassaria com cundalas, brincos e adornos. Ele será um excelente arqueiro, e terá o coração cheio de bondade. Um cavaleiro completo da mais pura generosidade, cuja fama se estenderá pelo mundo inteiro. Nunca negará nada a ninguém, e seu orgulho e sensibilidade serão conhecidos nesse mundo, tanto quanto o sol e a lua permanecem em órbitas. Dito isso, após ter relação com Kunti, ele foi embora da mesma forma que chegou. Kunti ficou sozinho no quarto, e seus olhos ofuscados pela imagem do clarão que fora impressa, e em seu ventre uma semente divina. A geração do filho ficou inaparente, sem que seu ventre se salientasse. No fim do tempo natural de um semideus, teve ela sozinha o menino. Sem saber o que fazer com a criança, e temendo muito por sua reputação, deixou seu coração se debater atormentado, em contraste com as águas plácidas de um rio. Assim inspirada, envolveu a criança no manto. Dispondo de um pequeno barquinho de madeira, que se prestava brincadeiras de crianças da corte, colocou delicadamente no rio, à deriva. Retornando aflita para seu quarto, ainda pôde ver pela sua janela o barquinho, indo com o fluxo da água. Ela se entristeceu muito ao abandonar o seu filho. Subitamente arrependida, chorando, ajoalhou-se e se dirigiu ao deus do sol. Por favor, proteja-o, não deixe que nada de mal lhe aconteça. E voltando-se para seu próprio filho, que sumia ao longe no rio, murmurou, Eu te desejo toda a sorte do mundo. Crescerás longe de mim, mas ao nos reencontrarmos, Eu te reconhecerei pelo cavatia e pelas cúndolas. Bem-aventurada será a mulher que te adotará, que irá acompanhar seu crescimento e lhe dará muita felicidade. Abençoado seja meu filho. Logo o tempo passou, e Kunt deixou para trás toda sua inocência. Contudo, pensava sempre no seu filho que ela abandonara no rio com aquele barquinho, E que nascera com armadura e brincos.